Olá, como vocês estão? Meu nome é Evelyn e essa é minha primeira participação aqui no canal. Sou urântia, por isso estou um pouco nervosa, então espero contar com o apoio de todos vocês. O tema de hoje será o documento 23, que fala sobre os mensageiros solitários e preparei algumas perguntas para entendermos melhor esses grandes trabalhadores do universo. Então, vamos para a primeira pergunta e, em sequência, lerei as demais. Quem são os mensageiros solitários e qual o seu papel no universo? Os mensageiros solitários são uma criação direta do Espírito Infinito, formados como seres espirituais altamente especializados. Eles são responsáveis por levar mensagens importantes através de todo o universo, operando individualmente, sem a necessidade de companheiros. A solidão é sua força, permitindo que cumpram suas tarefas sem interferências. Eles são todos únicos e irremovíveis em sua função. Se são chamados de mensageiros solitários, por que eles não são solitários de verdade? Eles são chamados de mensageiros solitários não porque sejam realmente sozinhos, mas porque gostam de trabalhar sozinhos. Na verdade, eles apreciam muito essa forma de trabalho, embora sejam capazes de se relacionar com outras inteligências do universo. Então, mesmo gostando de ficar sozinhos, eles não estão isolados. Como os mensageiros solitários podem viajar mais rápido que a luz? Os mensageiros solitários conseguem se deslocar a velocidades inacessíveis a outras criaturas, chegando a locais muito distantes em pouquíssimo tempo, alcançando uma velocidade acima de um trilhão de quilômetros por segundo. Eles não são completamente independentes do tempo e do espaço como os mensageiros por gravidade, mas são capazes de alcançar velocidades próximas a isso, o que os torna extremamente úteis em missões urgentes. Sua velocidade é muito maior que a dos serafins, que alcançam quase 900 mil quilômetros por segundo. Quais são os sete tipos de missões que os mensageiros solitários podem desempenhar? Os mensageiros solitários são designados pelo Espírito Infinito para sete tipos específicos de missões. Servem como mensageiros da trindade do paraíso. Operam nos circuitos de Avona, atuam nos superuniversos, são enviados aos universos locais, exploram em missões não dirigidas, agem como embaixadores ou emissários em missões especiais e revelam a verdade aos mundos. Eles podem ser transferidos entre esses serviços sem perder sua natureza unificada. Como é possível que um Espírito sem forma tenha uma personalidade real? Ainda que pareça inexplicável, os mensageiros solitários não têm uma forma física visível como nós imaginamos, mas eles são, sim, personalidades completas e definidas. Eles têm uma presença espiritual tão poderosa que pode ser sentida por outros seres espirituais mais elevados, mesmo sem uma forma física. Isso significa que eles unem as vantagens de não ter forma com todas as qualidades de uma pessoa espiritual plena. Seria possível criar mais mensageiros solitários à medida que o universo cresce? A quantidade de mensageiros solitários não aumentará. Mesmo com a expansão do universo, não serão criados novos mensageiros solitários. Isso significa que, conforme os universos crescem, outros tipos de seres espirituais terão que assumir as tarefas administrativas, como as criaturas que são geradas pelos filhos soberanos e os espíritos maternos dos universos locais. O número dos mensageiros solitários pode acabar? Como o universo seria afetado? É possível que o número de mensageiros solitários se esgote, já que eles são criados em número fixo. No entanto, a criação dos filhos do destino trinitarizados, que sempre tem um mensageiro designado a eles, é ilimitada. Se isso acontecer, não sabemos quem assumiria seus trabalhos, mas há a possibilidade de que novas ordens espirituais, como os espíritos inspirados da trindade, preencham esse papel. O futuro é incerto nessa questão, mas pode haver uma grande reorganização no universo. E com isso, finalizamos as perguntas de hoje. Se você gostou, eu posso criar vídeos mais longos e explicativos. basta por nos comentários o que vocês querem que terei um grande prazer em ajudar. E não se esqueça de avaliar o vídeo, se inscrever e compartilhar ele com seus entes queridos. Espero te ver por aqui mais vezes. Até breve. Tchau.